A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A gente começa uma nova fase da questão da mobilidade urbana de alta capacidade na cidade de Santo André. Há mais de um ano que a gente vem fazendo testes na cidade com ônibus de combustível não poluente, no caso ônibus elétrico. E hoje, vocês junto com a gente fizeram o primeiro teste e a partir de hoje começa a andar nas linhas da cidade, tanto da Guaianazes quanto da Vaz, linhas que vão ser definidas agora nos próximos dias. A gente vai testar em todas as características de linhas, linhas mais longas, com bastante ocupação, para a gente na prática entender a capacidade que a gente tem, muita tranquilidade de que, por ser um produto nacional, mas que foi desenvolvido com muitos estudos, vai dar conta, mas é um caminho que a gente avalia sem volta. A questão da sustentabilidade é fundamental. Hoje, estava dizendo que da parte de emissão de gases poluentes, 50% de 50% vem de veículos automotores e os ônibus acabam colaborando muito. Metade dos gases que a gente recebe hoje de efeito estufa são das queimadas, por isso que a questão da discussão da Amazônia, da preservação da Amazônia é tão importante, mas a outra metade vem de todos os tipos de chaminé e emissões de gases, incluído os veículos automotores e, consequentemente, os ônibus movidos a diesel. Então, tem uma contribuição enorme para o meio ambiente a gente iniciar com esse tipo de tecnologia, além do conforto para o usuário. Tem um conforto enorme para o usuário, vocês viram, não tem ruído, vibração. Claro que os nossos ônibus da frota de Santo André, que é muito nova, já tem uma redução grande de ruído, conforme as normas, já são ônibus muito confortáveis, mas sem dúvida nenhuma que a questão do elétrico, ela traz uma outra qualidade. Ele tem uma autonomia de... ele roda praticamente um dia, são mais de 200 quilômetros que ele tem de autonomia. É importante dizer que quando ele freia e dependendo também da engrenagem que ele está, ele carrega a bateria. Então, não é só o carregamento que ele faz quando ele para no final do dia, após esses 200 quilômetros. Durante o dia também, a bateria consegue dar algum tipo de carga na frenagem, essa tecnologia que foi desenvolvida. Então, é para nós hoje um dia importante. Ele tem o mesmo padrão dos outros no sentido de equipamentos, né? O ar-condicionado, ele tem esse conforto para o usuário. Piso baixo, vocês viram as janelas, né? Que são todas injetadas, tem essa característica. Mas sem dúvida nenhuma que a questão ambiental e essa questão do conforto para o usuário pesa muito. E aí, a partir desses testes que nós vamos fazer, na prática, a gente vai apresentar, a gente quer apresentar no segundo semestre um plano de troca dessa frota. Ainda o custo desses veículos, comparados ao veículo comum, é ainda um pouco elevado. Mas a gente não tem dúvida que isso vale a pena, isso compensa, não só para a questão do meio ambiente, mas também para os próprios usuários. E existe a possibilidade desse custo, prefeito, não refletir no bolso do usuário? Esse é o grande desafio, não vai refletir. Essa é a nossa ideia. Aí nós temos buscado, junto ao governo federal, mesmo os governos municipais têm se mobilizado. Na minha opinião, deveria ter um incentivo tributário para esse tipo de veículo, mas aí tem que vir do governo federal. Mas isso ainda vai fazer parte de uma grande discussão à frente nacional de prefeitos, capitaneada pelo prefeito Ricardo Nunes, que está colocando ônibus também na capital, elétricos. Tem, de alguma forma, já levado também essa questão. E acho que o primeiro grande ponto é os gestores, e aí em todos os níveis, se conscientizarem de que esse é o caminho. Que a gente precisa pensar, em especial, para as frotas de ônibus em combustível não poluente. A partir dessa definição conceitual, aí vão se buscar os instrumentos, as ferramentas, para financiar o que hoje ainda, como eu disse, é um pouco mais caro, mas que tem uma relação de custo-benefício também bastante interessante. Perfeito, aí vem.